Vamos à próxima notícia? 300 estudantes do Piauí são órfãos do feminicídio, o que mostra um levantamento realizado pela Secretaria Estadual de Segurança e também pela Secretaria de Educação. O número preocupante quando se faz uma projeção sobre o futuro desses filhos ainda mais diante do crescimento de casos de feminicídio aqui no Piauí. Muito triste, mas a gente precisa lidar com essa realidade. Vamos agora conferir a matéria. Quase que diariamente os jornais estampam nas suas principais capas casos de feminicídios que assombram a sociedade em todo o país. Só no primeiro semestre de 2024, o Piauí contabilizou 21 casos de feminicídios. Esse número corresponde a 75% do total registrado em todo o ano passado. A delegada Natália Figueiredo, do Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, destaca que os dados são preocupantes. Quando a gente faz um comparativo com o ano passado, que o ano inteiro foram 28, e somente nesse primeiro semestre de 2024 nós tivemos 21, isso são números que preocupam. Então, esses números nos mostram a realidade, que não é somente do estado do Piauí o feminicídio, ele continua crescendo em sede de Brasil. A delegada reforça que denunciar qualquer tipo de agressão ou violência doméstica continua sendo a melhor maneira de combater o crime. A questão da medida protetiva é um elemento fundamental para que a gente possa reduzir esses números. A gente vê, por exemplo, situação de tentativa de feminicídio. Quando a gente escuta a vítima, ela nos relata, ah, mas eu achei que ele nunca ia ser capaz de tentar me matar. Ou mesmo em sede de feminicídio consumado, ouvindo as testemunhas, ela relata, não, ela não queria denunciar porque achava que ele não seria capaz. E a gente sabe que a violência doméstica é progressiva, então fatalmente ela pode vir a chegar ao feminicídio. A maior parte das crianças abrigadas pela perda dos pais são de baixa renda. O levantamento realizado pela Secretaria de Educação do Estado, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, aplicou uma avaliação de risco social em 210 municípios aqui do estado. Cerca de 300 crianças matriculadas na rede estadual de ensino perderam a mãe, vítimas do feminicídio aqui no Piauí. Em Teresina, o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção destaca o trabalho de construção emocional de crianças e adolescentes que perderam a mãe pelo feminicídio. Crianças que ficam órfãs através do feminicídio, assim como também têm que ir para o abrigo por outras violências que tenham sofrido, elas podem ir para dois lugares, para o acolhimento institucional, que são os conhecidos como abrigos, ou para o acolhimento familiar que o cria executa. Quando essa criança chega no acolhimento, seja ele institucional ou familiar, a equipe técnica da instituição, constituída por assistente social, psicólogo, pedagogo, eles vão tentar acolher aquela criança. Por melhor que seja uma instituição, ela nunca será igual a uma família. Por isso que o cria trabalha a questão do acolhimento familiar provisório, para, nessa situação em que ela tem que ser afastada da família de origem, ela pelo menos fica numa família provisória, até que a situação definitiva seja colocada pelo Poder Judiciário.